A gente tava falando aqui em off sobre a resposta do público. Como que tá sendo, assim, pra vocês lidarem com isso? Porque vocês lidarem com isso, porque tá uma grande resposta do público. Uma resposta enorme, eu diria. Maior do que a gente viu nos últimos tempos, assim, com séries de produção independente. Cara, é muito doido, assim, muito doido. Porque eu, como pessoa, é, tipo assim, eu continuo sendo a mesma, entendeu? É, a gente fala tudo mudou e nada mudou. É, tudo mudou e nada mudou, assim, porque, enfim, de essência, né? A forma que a gente vê as coisas e tal. Mas eu confesso que eu sinto que hoje em dia eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, tudo que a gente tá conversando aqui, os temas, eu penso agora um pouco mais antes de falar. Porque eu sei que a gente tem uma responsabilidade mesmo da forma que a gente vai influenciar as pessoas, sabe? Então, eu acho que isso tem sido muito novo e, ao mesmo tempo, um lugar importante. Tipo, sei lá, no Setembro Amarelo eu acabei falando um pouco sobre questões psicológicas e tal. E eu vi o tanto que isso, tipo, influenciou um monte de gente. Me mandou mensagem, comecei a buscar terapia, não sei o que. Eu botei algumas coisas. Sim, com certeza. Ah, na nossa... Todo mundo tem que fazer, né? Mas na nossa profissão acho que é muito importante. É vital, né? É, então eu acho que esse senso de responsabilidade que eu tenho hoje num papel social mudou. Isso com certeza. Eu fico bem mais consciente das coisas que eu posto, do que eu falo e tudo. Mas e essas coisas, tipo, a galera manda caixas com presentes, com tudo, né? E aí dá vontade de agradecer todo mundo. Só que também já vi que eu não vou conseguir abraçar o mundo. Eu tava com um senso de muita culpa. Um dia eu falei pra ela, eu falei, amiga, eu não consigo responder todo mundo mais e tal. Eu me sinto mal porque a pessoa tirou o tempo dela pra escrever, pra ir no correio, pra mandar. Comprou pensando em mim. Só que tá virando, tipo, impossível. Veio de outra cidade pra ver vocês por dois minutos, sabe? Isso aí tá. Aí eu fico morrendo de dó. Eu falo, nossa, tadinha. Nem, sei lá, nem falei direito. Nem tomei um café da tarde com você. É, nem tirei a foto que eu queria, sabe? Tipo, mas é isso. Não dá. Até porque o nosso trabalho exige muito. São muitas horas de gravação e também fora o estudo, né? É, eu acho que a diferença é que, assim, a gente... Tudo mudou e nada mudou. Então, a gente tá mais reconhecida, digamos assim. Mas a nossa vida é exatamente a mesma. E a gente não tem uma equipe, assim... Ainda. Ainda, mas, assim, somos nós nas nossas tarefas domésticas e profissionais e pessoais e tudo. Então, não tem uma pessoa pra ajudar a gente a abrir as caixas, ajudar a responder a mensagem, ajudar a responder e-mail. E aí a gente, às vezes, fica tentando, mas é um trabalho, assim, que demanda muito, né? E a gente realmente não dá conta porque somos uma só. Então, fora isso, a gente tem a nossa vida pra dar conta, pra trabalhar, pra fazer corre, que são muitos corres. O amor do fã é uma coisa muito doida, né? É uma entrega genuína e, assim, só me deixa ficar aqui quieta te amando. Sim. Né? É uma coisa muito doida. Eu tava comentando semana passada, eu fui na gravação do DVD da Mayara Maraísa e as meninas, elas fizeram uma surpresa pros fãs. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Não vi. Porque tinha uma galera que tava acampada na frente do Vibra. Vibra ou a Vibra, não sei. Vibra, me perdoe. Eu nunca sei se é o Vibra ou a Vibra, mas estavam acampados lá na frente. E aí, um mês, assim, 40 dias antes, com barraca e tudo. Eu vi isso. E aí, elas armaram uma pegadinha. Porque, cara, eu tava falando com as meninas, elas falaram assim, cara, a gente tá... Eu deito pra dormir e fico pensando nesse povo lá. Sim, sim. E aí, o que elas fizeram? Elas mandaram uma galera lá, armaram uma... Seguranças lá, uma produção. O cara foi lá, conversaram com o pessoal lá da Vibra, foram lá fora e falaram, olha, é o seguinte, tá tendo reclamação dos vizinhos. Mentira, não tava nada. Tá tendo reclamação e tal, não sei o quê. E aí, a gente precisa que vocês assumam um termo de responsabilidade. Porque se o pessoal da prefeitura viesse e acontece alguma coisa com vocês, a gente tá... A gente precisa que vocês vão lá dentro, todo mundo, com o nosso advogado, pra assinar o termo. Aí, elas saíram, ah, mas as barracas, não, a gente vai deixar uma pessoa aqui tomando conta. Deixou uma pessoa lá tomando conta, e as meninas entraram. Então, tiraram todas elas de lá. Enquanto isso, Maia e Maraís entraram numa das barracas. Não, elas botaram uma barraca nova. Era uma nova. Era uma nova. Mas a minha cara faz uma coisa dessa, eu ia adorar. Armaram uma nova. Quando elas voltaram, já voltaram assim, porque alguém furou a fila, né? Aham. Ah, entendi. A gente precisa barraca aí, não sei o quê. Não, mas não é só barraca, tem alguém dentro. O que tem alguém dentro? Quando elas abrem, saem as duas. Nossa. Aí, eles morreram. Desmaiaram. Eles nem acreditaram, acho. Daí, o que que tá acontecendo? O que que, não sei o quê. Daí, você acha que só vocês fazem surpresa pra gente? A gente também faz pra vocês e tal. E aí, elas falaram, por que que vocês estão aqui? Daí, ela falaram, porque a gente quer garantir a frente. Ela falou, então tá bom. Pega o nome de todo mundo, a frente tá garantida. Tá garantida, vai pra casa. É, gente, olha uma arrepia toda. É isso mesmo. Eu acho que esse olhar, a gente não pode perder nunca. É. Essa preocupação, esse carinho que você falou, assim. Óbvio que não vai dar tempo de atender todo mundo. Mas saber, não esquecer que aquela pessoa tem esse carinho é muito importante. E a gente vê uma coisa, assim, que pra mim foi muito engraçada. Porque, não sei, eu já fui fã de algumas pessoas, assim. Quando eu era nova, eu era muito fã de Sandy Júnior e tal. Mas nunca tive esse ímpeto, assim, de escrever carta e tal. Eu ia nos shows, que ia lá no Rio e tal. Que, enfim, minha mãe podia me levar na época. E tudo. Então, ver que as pessoas têm essa coisa realmente, tipo, de sair de uma cidade. Vim aqui pra ver, ter todo esse esforço. E eu sinto que o pessoal criou um senso de intimidade com a gente. Que é muito bonito e muito especial. Porque, às vezes, eu recebo cartas que as pessoas contam coisas muito pessoais da vida. E eu falo assim, gente, tipo, meio que você tá falando pra uma estranha. Mas eu entendi que eu não sou mais uma estranha, assim, sabe? Então, que as pessoas se sentem à vontade. Então, eu também falo, como é que eu vou retribuir que a pessoa compartilhou algo tão profundo dela? Me deu essa honra de poder ler algo da vida ou da família. Ou alguma coisa que ela não contou pra ninguém. Eu já recebi cartas e falo, cara, eu não contei isso pra ninguém. Eu tenho X anos, eu vivo com isso há X anos, não sei o que, não, não. E tô abrindo a minha vontade de, tipo, cara, pegar o telefone de todo mundo e conversar. E parece que é pouco, é. Então, eu sempre falo. Eu falo, nossa, não me canso de agradecer. Parece que a palavra obrigada ficou pequena. Sim. Porque é para além de obrigado, sabe? E eles têm uma preocupação sincera com a gente. Eu acho isso muito legal. Tipo, ontem eu tava rouca, eu tive que cancelar uma gravação. Hoje eu tenho show também à noite. Sabe-se Deus como, mas estarei lá. Mas a hora que eu postei, gente, olha, não tem condição. Eu tô sem voz e tal, não vou. A ideia é que, poxa, isso aqui. Cara, todo mundo. Cris, descansa. Todo mundo tá entendendo. Tá tudo bem. Vocês fez falta lá, mas tá tudo bem. Vai descansar. Você precisa descansar. A gente tem uma preocupação genuína, né? A IAS passou por um problema de saúde recente. A quantidade de mensagens que você recebeu. Exato, e eu fico me cobrando de estar presente, porque é o nosso trabalho, né? Com as redes sociais e tal. E eu fico ausente, eu fico... Eu vou voltar. E o pessoal, não, descansa o quanto você precisar. Se recupera direito, 100%, depois você volta. Eu fico, caraca. Eles entendem e apoiam. Mas eu... Mas eu...